Dingombel, dingombel! O Papai Noel agora está aqui na Nissan X-Mariguida, 15 de novembro. Afinal de contas, esta é a sua oportunidade de levar o Nissan Zero Kilômetro para a sua garagem. E Nissan Zero Kilômetro é aqui, Marçal, bom dia! Bom dia, bom dia. Japonês de verdade é na Nissan. Uma negociação de verdade é aqui na Nissan da rua, 15 de novembro. Então não perca tempo. Vem aqui para a Nissan e garanta as grandes ofertas do final de ano e levar o carro Zero Kilômetro para a sua garagem. Essa é a sua oportunidade de levar um japonês de verdade para casa. E as melhores ofertas estão aqui. Olha só a primeira. Eu tenho para você, aqui na Nissan Nix-Mariguida, 15 de novembro, este Nissan Kicks é uma mega promoção. É a promoção de Natal, a promoção do Papai Noel por apenas R$ 68.900. Eu disse só R$ 68.900. Agora, olha só este Nissan Versa, é o modelo Nik, por R$ 74.900. Apenas R$ 74.900. Agora, olha que coisa linda, esta Nissan Frontier 2018, por R$ 159.900. Apenas R$ 159.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, manda este. Manda o WhatsApp agora. Pode mandar agora. Porque neste domingo, a equipe de vendas da Nissan Nix-Mariguida, 15 de novembro, está esperando o seu contato. Olha esta outra super oferta. Nissan Sentra SV por R$ 89.900. Apenas R$ 89.900. E para fechar as ofertas, deste domingo, 24 de dezembro, o Papai Noel preparou para você, aqui na Nissan Nix-Mariguim, o Nissan Marte 1.0 modelo S, por R$ 43.900. Apenas R$ 43.900. As melhores ofertas, Marçal, definitivamente estão aqui. Verdade. As melhores ofertas de Joinville, a melhor negociação de Joinville, e o seu carro novo, a sua marca nova, é aqui na Nissan da Rua, 15 de novembro. Não perca tempo. Venha para cá. Vou presentear você, Marçal, porque você, durante o ano de 2017, proporcionou preços maravilhosos aqui na Nissan. Vou lhe proporcionar a possibilidade de meter a mão no saco aqui, tira uma balinha por gentileza, adoce a sua vida e deseja um Feliz Natal para quem está em casa. Feliz Natal a todos e venha para a Nissan comprar seu zero quilômetro aqui conosco. A sua marca é Nissan. Está aqui o presente do Papai Noel. Uma balinha para adoçar a minha vida e fazer uma certa negociação para você. Venha para cá. Muito bem. Vem para cá. Afinal de contas, o Papai Noel aqui da Nissan tem as melhores ofertas preparadas para você. Eu já estou aqui. E aí Eu já estou aqui.